E aí galera, beleza mano? Aqui quem fala é o Olipe, seja bem-vindos a mais um vídeo E aí galera, eu estou aqui no servidor de Ultra Hardcore Games Galera, que é o famoso UHC, mais conhecido como HG É porque ninguém conhece o Ultra, porque tem o HG normal e o Ultra HG Que é, esse é mais, sei lá como que é, mas eu sei que é Ultra Galera, eu vou deixar o IP aí na descrição do vídeo, beleza? É tipo, esse é de meio que diferente, esse não tem um lobby específico E não vai ter as plaquinhas pra você entrar É tipo o IP e você já entra na partida, dentro da partida Não vai ter aquela enrolação de lobby, não vai ter pra você entrar Tipo, ah, não precisa escolher a partida Tipo, isso aqui vai ser, já vai entrando, já vai entrando, já vai jogando Mas galera, esse aqui o ruim é que só tem só um IP, não tem mais de um IP Tipo, ah, o port que eu vou deixar na descrição não tem mais de um Só tem, é único, tipo, e é um pouquinho ruim porque isso anda lotado Nos jogos, então, tipo, quando você vai entrar pra jogar Pode estar lotado ou não, se você der sorte que nem eu Eu tava tentando que faz muito tempo entrar pra poder falar pra vocês Eu não vou jogar a partida, porque você sabe como é que é, né? Vai travar muito e eu não vou conseguir jogar um pouco pra vocês O que eu queria é jogar, mas a partir daqui vai estar começando, beleza? Eu vou tentar jogar aqui, mas eu não vou conseguir gravar pra vocês, ok? Eu vou deixar o port na descrição do vídeo, vocês vão entrar aí E, tipo, isso aqui é fácil, só barra register e vocês logam no site, no server, beleza? Vocês entram a primeira vez, dão barra register e vocês colocam em sua senha Depois, quando você entrar de novo, vocês colocam o barra login e sua senha E já vai estar de boa, normal E já começou a partida, beleza? A partida acabou de começar aqui, mas eu não vou jogar Eita, pega, travou tudo aqui, ó Vixi, Maria, travou tudo, galera Nossa, meu celular lagou Meu Deus do céu Eita, pega Mas então é isso, galera Eu só queria trazer esse mesmo, esse server de HG, beleza? Se você gosta de HG, isso aqui é HG mesmo Mas se você gosta de HG, deixa o seu like aí, beleza? E, tipo, tenta jogar, tenta entrar aí Porque é meio difícil de entrar É muito difícil de entrar Sim, é muito difícil de entrar Você não vai conseguir entrar direito aqui, travou tudo pra mim Tipo, travou tudo aqui, ó Você não tô conseguindo jogar Você vê que eu tô gravando, eu acho Mas travou bastante Mas então, galera, é isso Espero que vocês tenham entendido, beleza? Como que funciona o server Espero que vocês tenham entendido tudo Então, é isso Se você não for inscrito, se inscrevam, beleza? Deixa o seu like aí E favoreita o vídeo, beleza? Então, é isso Valeu, falou E fui